E atenção, Leonardo Gonçalves, agora em Anápolis, com essa mãe que estava falando ali no momento, né? Falando de segurança da escola. O Léo, pois não? Justamente, Luares, eu tô aqui ao lado da Jardeliane, ela que gentilmente vai falar com a gente ao vivo agora. Ela que fez um discurso aqui, falando com as mães que estão aqui também. Inclusive, a Jardeliane é mãe de uma menina, de uma ex-aluna aqui, Luares, que conhecia a vítima. E você fez um discurso aqui, o que você quis transmitir? Sim, eu quis transmitir, sabe gente, é pros pais terem mais cuidado com seus filhos, conversar mais, dialogar. Porque isso tá precisando que a gente passe a ter mais diálogo, porque evita que as coisas aconteçam. Falta de amor, muitos pais às vezes esquecem que tem filho. E a gente tá precisando de união, de paz, que a gente ore por cada um. Porque isso pode ter acontecido com o Nicolas hoje, amanhã pode acontecer com o filho da gente. Se a gente não tiver sabedoria. Porque os nossos lares são destruídos através da gente mesmo. Quando você ficou sabendo dessa tragédia, que aconteceu aqui, você veio pro local. Inclusive, que a sua filha conhecia o menino de 14 anos. Ela pediu, mãe, me leva lá, que é o meu colega. E eu vim trazê-la aqui. Quando ela se deparou, vi o amigo dela ali. É muito triste, gente, pra uma mãe. Imagine como é que tá a mãe e o pai dele nesse momento, os familiares. Eu só peço assim que a gente cuide dos nossos filhos, porque amanhã pode ser eles. Obrigado, Adeliano. Pois é, a situação é muito comovente. É aqui nesse bairro, no Parque Calistópolis, em Anápolis. A tia desse menino, ela está aqui também acompanhando o trabalho da polícia, como eu disse. A Superintendência de Segurança Escolar e de Colégios Militares aqui de Goiás. A Secretaria de Educação já chegou aqui no local. A polícia civil, através do grupo de investigação de homicídios, também já está aqui no local, colhendo informações. E a gente continua acompanhando esse caso que aconteceu no início da tarde de hoje, Olores. Eu volto daqui a pouco com o Leonardo Gonçalves, trazendo mais detalhes, lembrando que a mulher e os outros jovens envolvidos nesse assassinato já estão presos. A polícia já conseguiu prendê-los.